E aí, galerinha, beleza? Estamos dando início a mais uma Gameplay de The Evolution Soccer 2021. E vamos lá levar o Paris Saint-Germain contra Chelsea, beleza? Vamos levar o Paris e a mais uma vitória. Espero eu, né? Vamos que vamos, vamos conferir essa Gameplay, beleza? Só lembrando aí, rapaziada, para quem não for inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Será bem-vindo, eu agradeço a sua inscrição aí. Vamos lá, vamos que vamos. Eu levo o Paris aí, Neymar e o resto da galerinha aí pra cima deles. Vamos que vamos, hein, galerinha? Deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa Gameplay. Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Esta forma peculiar de São Januário é por causa da época em que foi construído. Lá se vão mais de 90 anos. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. O jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Para cima dele, o Neymar. Começamos bem, já começamos bem, já mandou uma impressão aqui do estar hoje. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Mandou ali pelo meio. Ele tem uma bola bomba. Ele conseguiu gastar a bola na bola certa. O Ligerão chegou, chegando e firme da bola. Fazendo uma dala na área. Jogou no meio da área. Que cruzamento horroroso, hein? Correu com a bola dominada. Procurou alguém ali na frente. Essa bola passou, hein? O cara está dentro da área, cheio de opção de passe, e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos forminha, sei lá. Imagina só se ele fura essa bola. E Mbappé. Lá vem o passe pelo alto. Fez o simples e afastou o perigo. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo a pele. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para ter uma diferente. Mbappé. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Será que estava? Sei não, hein, gente? Sei não, hein? A ver, a pitou já era, tem que parar mesmo. O goleirão mandou lá para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. A metida de bola pela direita. Driblou, boa jogada. Draxler. Lá vem a bomba. E a defesa afasta o perigo. O gol, o gol, o gol. Recebe o Icardi. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. O gol. A mão contra a parte, né? Icardi. Aumentou o passe. Que disposição, hein? Olha a chance. Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jadeiro. A gente pereia a bola e todos passaram a atacar. E fizeram contra a bola o perfeito. E o gol. Está em um buraco, marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Jorginho. E a pergunta é, né? Para que ficar segurando tanto a bola ali no intermediário, se chove no molho, sem arriscar uma finalização, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Bota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. E a mesma passada. Bola enfiada entre a marcação. A batida! Gol! Bola enfiada aí, hein? Que golaço! Sem chances de defesa. Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram dando empate. A metida de bola para frente. Procurou o lado do campo. O time conseguiu o contra-ataque. Passou para a defesa. E cortou todo mundo. Agora é só fazer two-goal. Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria que tem no meu time. Que defesa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Desarmou o adversário e saiu com ela. E Mbappé. Uma boa chance por ali. Está meio cansadão, hein? Paris Saint-Germain colocou o sangue novo em campo. As piliqueta. Eles ficam com a bola no pé. Tocando para lá, tocando para cá. Mas resolveu que é bom nada. Chegamos aos acréscimos. E ele perdeu o domínio da bola. E pareceu falta ali. O juiz marcou. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Paris Saint-Germain terminou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Algo que não havia acontecido até agora. Não, não. Não vou lá. Vamos 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 lá. Cantê. Azpilicueta. Silva. Jorginho. Zuma. Xilwell. Não tem dúvida nenhuma. A volta está marcada. Não foi nada não, gente Não foi nada não, rapaz Não fiquei sozinho Não foi nada não, vamos lá, vamos lá Três fatos que eu cometi Olha só, o cabelo vai pegar Icardi Aspilicueta Ieg Chegou junto, desarmou o adversário Di Maria Gueye Zuma Tira a bola da defesa de qualquer jeito Vem o passe A bola enfiada ali no meio É agora, vem a batida Bola lançada para o ataque Aspilicueta Fez o lançamento para frente Lançamento por entre a defesa Chocou E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário O empate da defesa do adversário Fugiu na bola Mas ele precisa de uma bola Antecipação e repetiu que tem esse lugar Chiu Chiu Mandou a bola para o ataque Passe para frente Icardi Metida de bola ali para o companheiro Feimark Icardi Muito mal Ficou de corpo também Ficou de corpo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Onde quiser fazer melhorar mais E Não tem senso Esse é só que pode A hipergente 9 entrando em campo Está tentando abrir espaço pela direita Ele mandou a bola para a frente Icardi está impedido Bandeira marcou Olha como está vendo agora Está novinho Substituição Vai ter sangue novo em campo Zuma Opa É falta dele O jogo é parado pela bandeira Tem impedimento ali Olha o carro O carro é que distante A gente está trazendo Marcos Alonso Chegou e cortou Aí não Mbappé Em que lugar de perder a bola A tentativa de cruzamento A Zaka coloca para esse canteio Chegou a hora da substituição E a bola fica tranquila E a bola fica tranquila Vamos ver Porque não cuida Mbappé Mbappé Acelerou bem a jogada por ali Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para a frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Né? Pulisic Marcos Alonso Abadida Que chance Era para ter aproveitado É muito nervoso E por isso que ele perdeu Esse gol Que ele normalmente faria O cara está chegando E ainda está moleque E atina Agora agora Milton Não sei se vai aparecer Outra chance Assim no jogo Não Chegou bem Recuperou a bola O Paris Saint-Germain Tem que aproveitar Essa chance Jogar a bola Lá no meio da área E ver no que dá O Paris Saint-Germain Vai tentar Aprontar No finalzinho Jogou a bola Lá para frente Está faltando Mais agressividade Tem que ter mais ousadia Está acabando o tempo Vai acabar o jogo Vamos Alonso Gol Golaço Gol Golaço Para colocar o time Na frente Um gol Corrido Esquilo Golaço O gráfico aqui Não perdeu E agora Será que consegue Se segurar O time Só precisa Controlar o jogo Até o fim Mbappé Olha o drible Abriu o jogo Lá na direita Protegeu bem a bola Agora Agora com o Pablo Sarabia Pablo Sarabia Tenta o lançamento Mandou lá para o ataque O árbitro O árbitro aponta O centro De nada Fim do jogo Isso Fou com o finalzinho Mas mesmo assim Garantiram a diferença De um gol Terminado o jogo Vamos para a análise Geral Do nosso comentarista Paulo O time O time Teve paciência Sobre administrar O resultado E conseguiu Que queria Parabéns para eles E assim Nós terminamos A transmissão Desta noite Muito obrigado Mauro Sempre um prazer Milton Até a próxima Amigos E eu vou até o baile Já volto Até o próximo jogo Agradeço a tua presença E só lembrando Se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber os novos vídeos Agradeço Para você que acompanhou Até aqui E deixe nos comentários O que você achou Dessa partida E logo Para o trager Na Zuma Gimis E depois Deixem Estatado Dois Deixem Quato abraço E até o próximo vídeo Fui